Ela foi embora e não vai voltar O que é que eu vou fazer? Vou comemorar Vou cair na parra, pular de alegria Vou fazer a festa, vou beber e cantar Eu já fui pisado por esta mulher Porque ela me fez seu desejo pra ninguém Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O rádio tá cheio de mulher querendo amar Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O rádio tá cheio de mulher querendo amar Eu tô só de bem parceiro, tô que nem um passarinho Volando de caridade, dormindo de ninguém Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O rádio tá cheio de mulher querendo amar Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O rádio tá cheio de mulher querendo amar Ela foi embora e não vai voltar O que é que eu vou fazer? Vou comemorar Vou cair na parra, pular de alegria Vou fazer a festa, vou beber e cantar Eu já fui pisado por esta mulher Porque ela me fez seu desejo pra ninguém Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O rádio tá cheio de mulher querendo amar Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O rádio tá cheio de mulher querendo amar Eu tô só de bem parceiro, tô que nem um passarinho Volando de caridade, dormindo de ninguém Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O rádio tá cheio de mulher querendo amar Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O rádio tá cheio de mulher querendo amar Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O rádio tá cheio de mulher querendo amar